e aí meus amigos tranquilidade total tamo junto em aquele fundo aí com o povo rei mostrar pra vocês aqui o meu pet na digitech element xp que é o meu minha base né vamos lá o amplificador jcm 800 número 8 que é o ganho ele vai até 9 equalizador grave no 1 fazendo aquele corte o médio que a nossa freqüência guitarra no 6 e o agudo no 1 fiz um corte aí né nas altas e nas baixas noise gate no 2 modulação off delay off o reverbizinho é o rum no 2 simples assim galera beleza compartilha e curte o canal aí vou gravar um trechinho aí com a base tamo junto paliu e aí 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 Obrigado.